Foi liberto, foi abençoado pelo poder de Deus. Amém? Estenda-se de roupas, fotografias, meu Pai. Aqui nas minhas mãos está tudo o que eu trouxe para ser glorificado, Pai. E hoje o Deus, hoje, só é a primeira que está feia, o primeiro nervo de Naman. Eu estou te pedindo, meu Deus, que manifeste nossa glória. Eu estou te pedindo, meu Deus, que manifeste o meu poder. Que quando esse ser humano, meu Pai, for realizado, pessoas que estão enfermas, serão curadas, serão libertas, nós vamos nos sentindo de meu Deus, meu Pai. Que esse é o Deus, Senhor, para que a purificação e para que o evento, é o Deus, Senhor, para que a purificação, Pai, sobre esta graça, em nome do Senhor Jesus, e te dança as mãos de igreja, e te dança o Senhor, que é o teu orgulho, em nome do Senhor Jesus, e te dança as mãos, o que vai nos gerar, e o que vai preparar para oer, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor Jesus,电ia em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus,iser, e te dança as mãos de igreja, e te dança o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Senhor, que ia possuir, eu sou hermoso, o que vai nos gerar, mas a grandeza o Senhor do Senhor Jesus. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Me purifica, eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor Final do culto Fuuu 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 Fuuu